Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, minha mãe. Obrigada, olá. Gente, o vídeo de hoje é muito especial, porque é abrindo um presente do Dia das Mães, pra mim e pra você, que a loja Lieta mandou pra gente. É, que bacana. A loja Lieta mandou esse pacotinho, chegou lá em casa e ela disse que tinha um presente pra minha mãe também. Nossa, tudo de bom. Lieta, estou ansiosa pra vir logo. E eu fiquei muito, assim, emocionada, porque é o primeiro Dia das Mães que eu vou passar com a Rafaela aqui no meu colo, né? Porque o ano passado eu ainda estava grávida e é diferente, né? Emoção. É, então assim, é o primeiro Dia das Mães que eu estou passando, assim, de verdade mesmo, na posição de mãe, né? Com certeza. Então, eu achei muito legal também e gentil da parte do pessoal da Lieta, mandar um presente pra minha mãe, né? É, motivo. Nossa. Então a gente vai abrir aqui, veio assim, todo embaladinho, com uma etiquetinha da Lieta e doemos dois. Como é bom ganhar presente. Eu amo, eu amo dar e receber também. Nossa, que esmalte bonito, que esmalte é aquele mesmo? É, deixa eu ver se eu me lembro. Ai, esqueci. Seu que é vermelho. Vermelho. Jesus. Eba, agora você, o que é? Cheiroso tá, não tá? Não cheirou. O que será, hein? Você sabe o que é. Eu não. Não abri, eu estou abrindo agora. Ah, tá. Ó, vieram dois sorrisos. Rose, parabéns pelo Dia das Mães. Ser mãe é um dos melhores presentes que podemos receber de Deus. Desejamos ainda mais amor, alegrias e sabedoria para formar de amor outro ser. Parabéns pra vovó Vilma. Obrigada. Que fez você, essa querida que leva a muitas pessoas ânimo, incentivo, Jesus e esperança. We love you. E toda a família éramos dois. Obrigada. Nos vemos domingo, dia 3, amanhã no encontrinho. Amém. Ju e Ale, que bilheta. Nossa, vai ser muito bacana. Que legal. Ai, aí aqui tem um... Deixa eu ver. Ai, é um calendário do mês de maio. Especial do Dia das Mães. Olha que legal. Bonitinho. Super, super lindo. Tudo com detalhezinho, né? Tudo com carinho. Que gracinha. Não sei se dá pra vocês mesmo, mas olha que lindo. Lindo. Amor de mãe. Amor de mãe, eu acho que é o amor que mais se aproxima do amor de Deus, né? Com certeza. Que é um amor imenso da vó, para a vovó Coruja Vilma. Ai, meu Deus. Abre o sobremelo. Ai, que linda. Ai, é da coleção Éramos Dois, gente. Lieta pra Éramos Dois, ó. Vem com a etiqueta do Éramos Dois. Ai, que linda. Eu já vi aqui, eu acho que você vai amar, porque você ama o Romero Brito ou o Muriel? É inspirado, eu acho. É, Romero Brito, é sim. Minha mãe é tudo. Obrigada, Lieta. Obrigada, que presente maravilhoso. Que linda. Minha mãe é tudo. Linda. E a minha mãe é tudo mesmo. E a minha mãe ama usar camiseta, né, mãe? Não. No dia a dia. Sempre o que é prática, né? É prática, é versátil. Tudo de bom. Eu vou chorar. Ai. Eu quero essa, mas eu quero essa também. Ai, eu vou chorar. Ai, mãe, olha que linda. Ai, me dá essa aí. Me dá. Ai, gente. Aquela foto. É. Gente, olha que linda. Maravilhosa. Maravilhosa. Ai, eu fiquei emocionada. Linda. Ah. 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 Linda, né? Linda, né? Linda, né? Ah. Amor de mãe. Amor de mãe. É isso que os filhos fazem com a gente. Faz a gente ficar derretida, apaixonada. Mãe. Mãe é isso. Né? Mãe é emoção o tempo todo. Porque é uma coisa que é durável, né? Então, assim, eu sempre voltei a essa camiseta, né? Com essa carinha. É. É. Linda, linda. E é algo que a Lieta faz para todas as mães, né? É, personalizado. É personalizado. Olha. Ai, meu Deus. Olha aqui. Borrou tudo. Vamos retocar a maquiagem, pessoal. Olha aqui. Vamos retocar a maquiagem. Bisto, mas que a gente sabe. Mas é isso mesmo. Tá valendo, né, pessoal? É emoção. Ai, que besta. Não, mas é isso mesmo. Ai, gente, eu amei a camiseta Lê aí Linda Eu vou mandar fazer uma Com aquela foto que a gente tirou no estúdio Que tem eu, você e a Rafaela Ai, eu vou amar, ai eu vou querer Ai, eu vou te dar de presente Eu quero uma almofada dessa aqui Pode me dar de presente Tá, eu vou te dar Tá ali, tá, ó Já prepara aí a embalagem Ai, eu ganhei uma também, gosto Ai, que legal Muito lindas, muito lindas mesmo Ai, que linda Cara, olha isso E eu quero ganhar mais Mais coisas Não, eu não me contento com o corpo não Hashtag, viu, Lope Dint É, tem muita coisa bacana, né Ai, gente, que linda Que linda Muito obrigada Por esse presentão, assim Sem dúvida Dessa aqui é uma das montagens Que eu mais amo, assim Que realmente me emociona Assim, só de olhar a foto Eu fico emocionada E vocês viram, né Como eu me derreti com a camiseta É, muito obrigada pelo carinho, né Pelo carinho com a minha mãe Com certeza Lembrar da vovó Com certeza E é isso, gente Vocês sabem que a Lieta é parceira aqui do nosso canal, né Então nós temos uma coleção muito linda lá na loja E a gente vai deixar o site aqui pra você visitar Aproveitar aí que o Dia das Mães tá chegando Pra você levar um presente, assim Que é tão emocional, né Além de ser um presente usável É um presente durável E que mexe com a emoção, né Então fica a dica aí de presente Pra vocês darem isso E se você usar o nosso cupom Que é o ERA2 Você ganha frete grátis Nas compras acima de 50 reais Então, um Feliz Dia das Mães aí pra vocês E corra lá na loja pra você personalizar o seu presente Que ainda dá tempo Se você não é inscrito, se inscreve E clique no curtir Por favor É um pedido de mãe, hein Tudo de bom Deus abençoe Amém Tchau, gente Tchau, gente